Me chamo de MC A batalha é constante É difícil e complicado Um guerreiro inteligente Nunca desiste da caminhada Trago o traço da minha luta Guardado no coração Independente de tudo Sigo firme e pesadão Amigos pra ajudar Tem pouco mais valorizo Quem vem pra prejudicar Morre com o próprio tiro Porque quem pratica o mal Recebe o mal em dobro Ditado claro e correto Essa é a lei do retorno Sai da chinela, chiclete Não vem causar o estresse Senão um moleque doido Vai te esculachar Sou beco e viela Respeita a favela Eu tô pronto pro caô Convoca quem nós que tá Sai da chinela, chiclete Não vem causar o estresse Senão um moleque doido Vai te esculachar Sou beco e viela Respeita a favela Eu tô pronto pro caô Convoca quem nós que tá Essa daqui é pra quem gosta de moto Tá ligado? Pega a visão Passo de voado na pista Maluca adrenalina Perigo divertido As mina pira Quer tudo montar em cima Empinar Por tranca Elas quer dar um giro Não se emociona Porque não é videogame Se tu tem a boa vida Melhor reduzir na curva Que a nave tem alta velocidade Pode acelerar a vontade Que a força é bruta Pega a fita aí moleque Não não é um 5x7 Mas no ronco da Onet Ganha um coração das cash Pega a fita moleque Não não é um 5x7 Mas no ronco da Onet Ganha um coração das cash Pega a fita moleque Não não é um 5x7 Mas no ronco da Onet Eu ganho um coração das cash Pega a fita moleque Não não é um 5x7 Mas no ronco da Onet Ganha um coração Passo De voado na pista Maluca adrenalina Perigo divertido Demorou é nóis Vamos lá.